Clássico, um jogo oficial entre Barcelona e Real Madrid, fora da Espanha. O jogo em Riad, abrindo essas semifinais da Supercopa da Espanha. E o Barcelona é um canteiro. O Chaves chegou a menos tempo. E levantamento para Vinícius Júnior, ele contra Daniel Alves. Olha o duelo esperado. Lá vem, tenta por dentro, Asensio de primeira, bate de perna à esquerda. A bola vai direto para fora, tiro de meta. Apanha contra o Atlético de Madrid. A outra semifinal ao vivo. Para você acompanhar aqui nos canais esportivos da Disney. Olha o Gavi, segura a bola. Contra a marcação, Toni Kroos, recupe o Júnior. Daniel Alves vai cercando ali. Vinícius é quem chega. Tem Benzema ali pertinho, ele prefere voltar para deixar no Mendy. Aí vem o Vinícius contra o Daniel. Contra a marcação do Gavi. É o Madrid. Modric na frente para Vinícius Júnior. Lá vem ele. Vinícius Júnior bate. E a bola vem em cima do goleiro. Ele saiu, né? Rapidamente da beirada do campo. Ficou centralizado. O chute do Vini, malvadeza. É a fase que ele vai atravessando, né, Bertozzi? O homem está com tudo e mal. Ascensio recebe. Vinícius vai ficar de frente. Tentou levar ele. Dani Alves. Vem o goleiro belga. Coloca na frente. Olha aí. Olha a dupla. Benzevini trabalhando. Benzema para Vinícius. Vinícius vai embora. Benzema pediu. Ele toca no Ascensio. Real Madrid chegando. A bola vai para fora. A velocidade é impressionante desses dois, hein? Não é à toa que os dois, juntos, já marcaram 36. 20 minutos, hein? Galera já está fazendo uma ouça. O arbitragem entendeu que a roubada foi normal. Benzema para Vinícius. Vini, 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 Vini. Vinícius Júnior! Gol! Alá, Madrid! Vini! Vini, 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 Vini! Malvadeza! A fase é maravilhosa. Ele vai voando. Voa, Vini! Vinícius Júnior! Que personalidade, que confiança. Aí o Mendy. Vinícius. Quem ganhou, de fato, falta a Espanha. E aí a falta marcada. Vinícius Júnior sofrendo a falta. Do goleiro belga. O jogo que o Real Madrid quer, continua sendo esse. A gente não vai ter uma grande mudança na estratégia prevista pelo Antielotti. E é o Barcelona. Pensei que ele ia bater para o gol, ele tentou devolver ali para o miolo da pequena... Quanta! O Araújo escola, a bola sobra para Vinícius. Vinícius tentou abrir. O Álvaro vai parar para pegar uma falta do... Defesa. Mais uma vez o Vinícius. Primeira etapa na Arábia Saudita. Vem o Vinícius. Tenta o cruzamento. Por baixo aparece. E lá vem o Barça de novo. Militão aparecendo para tirar. É, já chegamos a virar marca de 45. Estamos por conta do árbitro. Vinícius Júnior está no chão. Daniel Alves é quem sobe. E a mão... Vai bem, Bogão. Pegar um Simon. Vinícius Lee. Busquets. Vinícius Júnior. Bola bate para frente o goleiro. Daniel Alves contra Vinícius. Vinícius contra a marcação. O Araújo chega para marcar também. Aí o Vinícius. Toca a bola. Vinícius Júnior. Vem embora mais uma vez para o Real Madrid. Opa! No duelo mano a mano. Made in Brasil ali. Vinícius Júnior e Daniel Alves. Nesse duelo de gerações. O Daniel Alves. Bem aplicado o cartão amarelo. Segundo jogo. Todos os dois para o Barcelona. E o Vinícius deixou o Daniel na saudade ali. O Daniel ficou completamente perdido. Joga ali por dentro com o Casimiro. Mais uma vez o Vinícius. Levantamento era para o Karim Benzema. Nesse final de semana, na última rodada, com direito a golaço. Gol antológico do Ángel Corrêa. Mendy coloca na frente. De acordo com a arbitragem. Vinícius Júnior para Benzema. Deu vantagem. O árbitro Vinícius ficou no meio do caminho. Casimiro toca no Toni Kroos. Puxa para o pé direito. A bola Benzema vem buscar. Vinícius Júnior. A passa. Sobra para Vinícius. Vinícius contra a marcação do Daniel Alves. Vinícius. Ainda ele. Tentou uma graça. Se atrapalhou ali dentro da grande área. Mais uma vez o Real Madrid é quem toca. Tenta acordar no jogo. Barcelona voltou melhor no segundo tempo. Mas o Real vai para cima. Do lado do Real Madrid. Segura a bola mais uma vez o Vinícius. Ele contra o Daniel. Longa do Militão para buscar o Vinícius. Daniel se atrapalhou. Vinícius coloca dentro da grande área. Karim Benzema. Ele e o Araújo vem tirando de qualquer maneira. Jordi Alba manda a bola para fora. Coloca as mãos ali no horror. Toni Kroos. Vinícius Júnior. Segura a bola. Ele e o Mendy. Os dois trabalhando aqui sempre pelo lado esquerdo. Vinícius. Toni Kroos outra vez. Gavi saindo para a entrada do Memphis. Lá para frente. Bola vai sobrar para Vinícius Júnior. Olha o Araújo. Contra a marcação. Opa! Falta do Araújo. Vinícius ficou... Aí o Memphis. Vinícius Júnior recupera. Lá vem ele. Na beirada. Está isolado. São dois em cima dele. Tenta cortar por Dera. Mendy. Mais uma vez o Vinícius. Segura a bola. Devolve no Mendy. Recebendo um tratamento ali do... Do massagista. Dando um trato ali na perna do Vinícius Júnior. Momento da massagem. Jogadores estão cansados. Léo San. O militão para tirar. Vinícius Júnior. Virando pelo outro lado. Vinícius Júnior está por lá. Sai da marcação Vinícius. Toca no Mendy. Aí o Mendy vai carregando o Vinícius dentro da área. Bola vem de... Zemar pediu. O toque. Soltou. Olha aí Valverde. Gol! Do Real Madrid. Lí para recuperar para o Barça. Brigando por ela. Vinícius Júnior retoma. Recupera. Vai embora. Vinícius chega para o Toni Kroos. Ele só parou ali para o Vinícius. Vinícius para o Kroos. Kroos para o Vinícius. Aí o Benzema. Recebe de volta. Araújo. Consciente de cabeça. Se deixando no Ter Stegen. O Vinícius caiu ali. Desabou e está solicitando atendimento médico. Vinícius. Algumas faias aí no estádio. O Barcelona vem para cima. Também no lanço. Fati. Recebe de volta. Tem o Dembélé trabalhando. Pedri. Toca no Busquets. Se o Vinícius está caído ainda. O Real Madrid está com 10 em campo. Lá vem o Barcelona. Abideia Zalzuli. Aí toca atrás com o Araújo. Levanta. Manda a bola ali para a entrada da grande área. Sobra do Zalzuli. Vai trabalhando. Tenta o chute. A bola passa à direita do Courtois. Vai embora. Tiro de meta para o goleiro do Real Madrid. E pareceu que...